A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados Ele disse e de também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo e eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia às três horas da tarde e fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou O patrão lhes disse e de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais Porém cada um deles recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro Então o patrão disse a um deles, amigo Eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Uma das experiências mais gratificantes na minha vida No ministério sacerdotal e episcopal Tem sido o encontro com as pessoas Que no final de sua vida Conduzidos pela enfermidade Tem a oportunidade, a graça de Deus De refazerem a sua estrada Quantos enfermos em hospitais ou residências Tive a oportunidade de dar naqueles últimos e decisivos momentos da vida Os sacramentos Um sacerdote nesses dias Dizia que assim que ordenado Ele foi chamado a um hospital E a primeira confissão Que ele atendeu Foi justamente uma pessoa que estava Às portas da morte Ele me dizia A grande alegria que teve De oferecer para aquela pessoa Os sacramentos Nos últimos instantes de sua vida Operários da última hora Pensei em propor-lhes a vivência desta palavra Que ninguém fuja das oportunidades que Deus dá E que cada um de nós Naquilo que puder Na vocação que tem Seja esse instrumento de Deus Para ir ao encontro daquelas pessoas Que estão sedentas De voltar-se para o Senhor E desejosas de uma oportunidade Sejamos intermediários para essa oportunidade Palavra de vida eterna Apoio 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 Apoio